O Lula eleito, novo presidente da república, empresários aguardam a formação da equipe econômica para 2023. Silvano Brito, como a ASIL, Associação Comercial Industrial de Londrina, encarou o resultado aí nas urnas? Olha, Cid, a ASIL entende que o setor produtivo é muito forte, a economia, tanto de Londrina quanto do Brasil, é uma economia forte e que com as commodities, os produtos que são exportados no ano que vem, o Brasil vai continuar com essa economia forte. Mas a preocupação é justamente com quem será o ministro da economia, quais serão os outros ministros, qual será a equipe do presidente, do novo presidente, que vai integrar então esse novo governo. E aí a expectativa é em cima disso, mas mesmo com tudo isso, o país é forte e as expectativas são boas por conta disso, como explica para a gente a Márcia Manfrin, que é a presidente da ASIL. Temos a expectativa que a nossa economia avance, uma vez que somos um país agro, um país que produz e o mundo necessita da nossa produção de commodities. Então, acreditamos que teremos uma questão econômica tranquila. Não conhecemos ainda a propósito de governo do presidente eleito, não sabemos quem irá compor o seu ministério. Este é um ponto de bastante preocupação por parte do setor produtivo, uma vez que o ministro da economia é o grande maestro que garante ou não a estabilidade da economia brasileira. Investimento, então, vai entrar, essa é a expectativa, agora depende das ações, se vai entrar mais ou menos investimento, se isso vai fazer girar mais ou menos a roda da economia. Obrigado. Obrigado.